E aí rapaziada, qual que é a da FAO? Ela é boa mesmo? Ela entrou pro meta, tá muita gente falando dela, mas assim, eu vou ser bem honesto e realista com vocês. Depois dos nerfs da Grau, a gente precisava de uma arma pra chamar de overpower, né? Ou não, a verdade é que a maioria das armas do COD são overpower. Então eu vou explicar pra vocês nesse vídeo como vocês devem usar a FAO e se vocês devem usar a FAO. Não é certeza que vocês vão usar ela toda partida, com todo loadout e vai dar certo pra vocês. Mas principalmente porque vai depender muito de maneira de você jogar, muito do estilo de você jogar, beleza? Então, vamos começar. A FAO é um rifle de assalto com maior TTK do jogo atualmente. A curta distância ela detona os caras muito rápidos, porém ela tem cadência semi-automática. O que isso significa? Que você vai ter que clicar várias vezes pra você... Cada vez que você clica ela dá um tiro, certo? Qual contra da FAO? É muito difícil você fazer um tracking com ela. O que é o tracking, Iron? Tracking é quando você segue o cara com a mira. Por exemplo, o cara vai estar andando de um lado pro outro, se movimentando e você vai ter que ficar acompanhando o corpo dele e clicando pra atirar. Isso é muito mais fácil, obviamente, com uma arma automática, onde você basicamente segura o clique e você só vai ter que se preocupar em movimentar o mouse. Já com a FAO você vai estar clicando várias vezes. Consequentemente vai ser mais difícil de você manter no alvo ali a mira. Outro problema grande da FAO, mira de ferro. A mira de ferro da FAO é uma das piores do jogo atualmente. É um círculozinho, um cubículo fechado que fica basicamente horroroso de você acompanhar o que o cara tá fazendo. E nos loadouts da FAO que eu vou mostrar nesse vídeo, é extremamente essencial que você deixe a mira de ferro pra salvar ali um espaço de attachment. Porque a FAO, sem attachments certos, ela é uma porcaria. Uma porcaria, tá? Agora, Iron, eu não gosto da FAO. Eu nem recomendo muito que você use a FAO, meu querido. Eu recomendo que você use outras armas. Eu vou fazer até vídeos sobre. Mas, caso você queira, não, porque é o maior TTK do jogo. Eu quero usar a FAO porque ela tá overpower e babababababa. Beleza, então eu vou explicar pra você como é que você vai fazer, tranquilo? Curta ou longa distância? Bom, primeira coisa é que eu não recomendo que vocês usem a FAO a longa distância De jeito nenhum, ela é péssima a longa distância, péssima, horrorosa Então vamos cortar isso da lista, tá? Média distância, beleza, média distância é boa Curta distância, muito boa, muito boa mesmo Então o que é que você vai fazer? Dois loadouts pra FAO, um loadout pra curta distância, outro loadout pra média distância No loadout pra curta distância, você vai querer usar ali uma sniper de secundária Talvez usando a vantagem Massacre pra ter duas armas principais No loadout de média distância, você vai querer usar um Ghost com uma outra arma Tipo um Rocket ou alguma arma corpo a corpo pra ter mais mobilidade Assim você vai ter essas duas formas de jogar diferente, beleza? Pronto rapaziada, vamos lá, é o seguinte FAO pra média distância, média pra longa Evita combate a longa de verdade, tá? Média ali, suave Vamos usar supressor monolítico Atirador com XRK Laser tático Lente Lente é questão de gosto, tá? Você escolhe a lente que você se sentir melhor Eu particularmente gosto muito da VLK 3.0 É a que eu mais uso, então Essa aqui vai ser a lente que eu vou usar nela também E empunhadura de range Porque a única coisa que você vai querer realmente nela É diminuir o recoil, mano O recoil é o principal Porque você vai querer despamar várias vezes o tiro Você não quer que a mira suba demais Se você espamar muito rápido Fica mais difícil você controlar o recoil dela Então eu acho que uma FAO boa Uma FAO com menor recoil possível Então na média distância você vai usar esse loadout aqui Pronto E esse aqui é o loadout que você vai querer usar pra FAO a curta distância Supressor monolítico Atirador com XRK Isso aqui é bem standard pra FAO Vocês vão querer usar essas, tá? Laser de 5mW pra maior precisão no hipfire E empunhadura de mercenário pelo mesmo motivo Lembrando que vocês vão usar bastante hipfire com ela a curta distância Quando vocês quiserem disputar ali com alguém de SMG É a forma mais decente que você vai conseguir de disputar no hipfire, tá? Muito difícil você mirar Tempo de mira Ali do tempo de clique Enfim Vocês vão ver na hora que vocês estiverem jogando com ela Laser de 5mW Punhadura de mercenário Fita aderente pontilhada Como eu disse Sem coronha é uma questão opcional de vocês Eu não curto muito não Depois que tomou esse nerfzinho aí Sei lá Eu sinto que não 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 tá encaixando legal Então eu não uso mais o sem coronha Beleza? Hอ 만약 deilee Vá 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 Ai meu Deus quanta sedução. Lá vem a Aline cheia de paixão. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Que desgraça! Que desgraça! Inimigo chegando na AO! Tanto na AO! Nossa tem hora que eu consigo usar a arma e tem hora que eu não consigo cara. Que desgraça! 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 Já esse devia ter mais. Que desgraça! E esse aqui é o exemplo perfeito de que como se você não tiver uma boa tracking, assim como eu não tenho uma tracking tão boa assim, você provavelmente vai ter problemas em utilizar a FAL. Beleza? Que desgraça! Que desgraça! Olhe no céu! Sobre isso aqui, nunca façam isso que eu fiz aqui, tá? Sempre que vocês tiverem um tempo, tiver em segurança, ponha primeiro todas as placas que vocês tiverem, depois vocês seguem pro combate, beleza? Não tenta trocar com duas placas ou uma placa, porque pode ser ali a diferença entre você viver ou morrer, beleza? Esse momento aqui ele é perfeito pra ilustrar como a FAL tá matando a galera rápido. E aí O que é isso? O que é isso? Então é isso, eu espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo Se você gostou ou não está no canal, se inscreve aí Um grande abraço para todos vocês, tudo de melhor sempre Beleza, é isso, valeu, falou e até a próxima